Eu e SNAF queremos Lacrimosa em Curitiba ou no Rio de Janeiro. Que vocês viessem para o Rio de Janeiro, a Bruna Lacrimosa. Eu e SNAF queremos e muitos fãs querem também. Faz um esforço e venha para Rio de Janeiro e Curitiba. Que nós SNAF estamos ansiosos para ver vocês no Rio de Janeiro ou em Curitiba. Todos da banda Lacrimosa, iremos ver. E aqueles que não podem ir, também querem eles no Rio de Janeiro ou em Curitiba. Música 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 Música